Se for pra fazer amor Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou correndo pros teus braços Se teu abraço precisar do meu calor Se tua boca procura pelo meu beijo Se teu desejo me chama, claro que eu vou Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Meu coração pode escutar tua vontade Se a saudade hidrata de te aferriar Mande algum recado pelo vento No pensamento você pode me avisar Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou correndo pros teus braços Se teu abraço precisar do meu calor Se tua boca procura pelo meu beijo Se teu desejo me chama, claro que eu vou Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Meu coração pode escutar tua vontade Se a saudade hidrata de te aferriar Mande algum recado pelo vento No pensamento você pode me avisar Canta comigo Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Se for pra fazer amor Me chame, se for pra beijar eu vou Se for pra fazer carinho, pra ficar agarradinho Pode me chamar que eu vou Legenda Adriana Zanotto